Encontrado morto com várias marcas de facadas dentro de uma BMW no centro cívico de Curitiba. Quero voltar com o Léo que tem as informações. A gente observa o Instituto Médico Legal. Já chegou aí, Léo? Já chegou por aqui o Instituto Médico Legal, além, claro, da Polícia Militar, que foi a primeira a chegar após o chamado dos familiares, do filho da vítima, que encontrou aquele estado, um homem com sangramento muito profundo no pescoço, no banco de trás do carro. Isso ainda dentro da garagem, dentro da casa. A residência em questão é aquela ali, onde nós temos policiais civis e militares, além da Polícia Científica já começando a trabalhar nessa investigação, que tem vários pontos e que trazem pra gente aqui, diante de um mistério pra entender. Afinal de contas, quem que cometeu esse crime? E mais, a polícia já disse que dentro desse carro foi encontrado um edredom. Portanto, há não só esse elemento, mas outros que indicam que esse corpo estava sendo preparado pra ser retirado da casa e, muito provavelmente, pra ser descartado, ser desovado em outra região mais erma aqui da cidade. E agora, esses trabalhos seguem, portanto, aqui na rua. É uma rua pequena, uma rua curta aqui, que já está isolada, desde as três e meia da tarde, quando essa ocorrência foi aberta pela Polícia Militar. A gente está falando da rua Marcos Moro, uma rua pequena, de pouco mais de, não chega a aproximadamente 200 metros e a gente vai trazer aqui, portanto, essas informações que vão chegando a todo momento. Mas é o quê? É um carro de luxo, uma BMW, um homem de 47 anos encontrado com esse ferimento no pescoço, 48 anos, perdão. E a gente vai poder entender qual que é a profissão dele. O que nós sabemos é de que o último contato com a família foi ontem, por volta das 8 horas da noite. E de lá pra cá, não respondia mensagens, não atendia ligações. E, claro, que a família angustiada veio até aqui e acabou encontrando essa cena, realmente um mistério pra família e também pra polícia aqui poder trabalhar. A Polícia Civil do Paraná, Paulo? Obrigado, Leão.